E aí, guritada! Como é que cê estudos? Nossa, gostaram? Estou no Big Best Amazon. Basicamente, Tarzan? Seria ele? Não sei, né? É possível? Ou nada a ver? Nada a ver, eu acho, né? Nada a ver, nada a ver. Mas, ó, gurizada, é o seguinte. Vamos que vamos, tá? Eu sei que era pra tá rolando live, mas não tá ainda. Por quê? Porque no PC deu o Briggs Nelson. Tá? Ele tá aqui do meu lado, ele aqui falando nisso, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, o PC aqui do lado, aqui, ó. Tá? Bonitão, diga de passagem. Mas, deu ruim numa parada ali, não consegui ligar o outro monitor. Por isso que eu não fiz a live. Mas, vou tá resolvendo isso ainda, nessa semana, beleza? Pode ter certeza disso, que daí vai ter lives, 24 horas. Vou fazer uma live 24 horas pra vocês verem. Mas, enfim. Vale lembrar que isso aqui é pra mais de 18 anos. Não seja vacilando, tenha responsabilidade. Não joga aquilo que você não possa jogar, gurizada. Vamos que vamos aqui ver o que que a gente vai conseguir fazer aqui, tá? É, se a gente vai brilhar, tá? Se vai entregar o mundo pra gente, beleza? Então, vamos lá. É ele, o véio da vara. Não tem jeito, gurizada. Vamos ver aqui o que que vai acontecer. Estou no minutão 6, né? De praxe. De madrugadinha. Pra ver se ele vai querer fazer a boa. Até o momento, ele tá aplicando o bambuzinho. Mas, sabe como é, né? Às vezes, pode ser que ele não queira só aplicar o bambu na gente. Então, vamos ver o que que ele vai querer tá aprontando aqui, tá? Ahn... Não tô gostando. Eu vou recuar. Não gostei. Já não gostei. Ih, cara. Será? Ou aqui ele vai fazer o milagre divino? É possível, hein? Ou eu tô loqueando? Não, não tô loqueando, pô. Ah, é ele. O véio da vara. Minuto o quê? Sete. Vem colante. Tá. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu vou no pequenininho, né, mano? Eu não sou tonto. Os grandão a gente só se lasca, ó. Vou mostrar pra vocês. Ou nada a ver? Ah, tudo a ver, mano. Peguei na botinha. Não deu certo. Mas o que que é isso aqui? Não entendi, cara. Isso aqui que eu peguei. O que que é isso? Ah, nossa. Já começa com dois peixinhos. Olha só. Que legal. Muito bom. Bom mesmo se vir o véio da vara, né? Começa por aí, né? Beleza. Chamei ele e veio. Perfeito. Chama ele e veio. Ué. Remover os peixes mais baixos. Mais baixo que isso? Tem mais baixo que isso? É possível? Não sei não, hein? Tá. Vamos ver se vai levar. Preciso de mais dois véio da vara aqui pra fazer história, né? Não vai vir. Opa. Calma. Vai vir sim. Fala dele. Beleza. Mais um a gente faz história? Não. Não. Tem que ser mais dois, né? Ó. Agora a gente já fez história? Já aqui? Fez ou não fez? Deixa eu ver. Acho que não, né? Tem que ter mais um. Não sei agora. Tem que ter mais um, né? Será que é possível vir mais um aqui? Não. Não, não é possível. Tá. Quase. Ficão. Ah, voltamos pro mesmo buraco, mano. Ô. Ah, não. Peguei na botinha de novo. Ah, não. Pesada. Que isso? É vocês aí que não tão fazendo fezinha. Ah, não. Ô, louco. Doiverinho da varas? Dois. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Duvido vim mais dois. Três, então. Aham. Não quero ficar... Não quero ficar pro dois de novo. Ou um, né? Nesse caso. Porque vai vir mais um. Nada a ver, né? Não vai vir mais um. Cara! Preciso só de um. Ô, velho da varã... Libera pra nós aí. Humilde. Humilde. Humildade tem nome. E é você aparecer de novo. Tch. Nada a ver, isso aí, rapazô. Nada a ver. Nada a ver isso aí. Vamos ver se ele não aparece Então um pouquinho mais alto Aparece aí meu parceirão Vamos ver Vamos ver se ele não quer aparecer no mais alto Às vezes tá no mais alto e a gente é louco aqui, tá ligado? Vamos ver O que que é isso? O que que é isso? Ah, mas ele Só se viu um 50x ali Ah, veio um x Um x Cara, seria lindo Se ele aparecesse O skaterzinho aqui, mano Acorda aí, véio Na moralzinha, acorda aí pra nós Duvido você acordar Tipo agora Ah, eu tentei fazer um milagre aqui, gente Mas Oh, fez Calma Calma Seria um bonus equivalente a um barão 1.200 Calma Não vou pegar o dos fundos dessa vez Ah não, esse aqui é tramói Certeza Pelo menos um zinho E os peixes baixos não é pra vir Então aqui é pra gente forrar Prazer a todo mundo cafezinho nos comentários Pelo amor de Deus Cara, aqui é pra gente forrar o mundo, cara Nada a ver Nada a ver, né Não vamos forrar não, né Ah não Tá de brinquedo comigo Tá, ele apareceu pelo menos Deu um trocadinho Ok Ok Vamos na fé Fézinha é o que resta pra gente Ah, por que que não apareceu agora? Ah Ele não vai aparecer, né Ele vai entregar só isso, né Ele vai entregar só isso Opa Ah, mas Ah, cara É ele, né É ele É o véio, né Não tem jeito O véio não tá pra peixe hoje, cara Nossa Porra, aqui vai Ah Não adianta pegar isso aqui E o multiplicador de um Olha lá Oh, o cara Lança um multiplicadorzinho de um Ah, nada a ver, velho Ó, vamos ver se aqui puxa de novo, cara Será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Não, nada a ver Nunca vai cair no mesmo lugar Gente, então acho que a gente vai ter que picar a mula aqui no bambu mesmo, né Cara, não tem jeito Não conseguimos Não fizemos nada aqui Só tomamos na cabeça, velho Na moral Só tomamos na cabeça aqui, pessoal Credo Bambuzão aqui no véio da vara, mano Sem dó, sem piedade Será que aqui ele vai fazer o milagre? Vai liberar e entregar o mundo? Porque liberando ele tá Só falta ele querer pagar, né, mano Eu vou pros grandão Porque o pequenininho eu só Eu só pisei na... Eu só tomei na botinha Ah lá, ah não Esse aqui é tramói, né, PC Cara, peguei bastante giro dessa vez, né, mano Cinco giro a mais E removi um peixe ainda Peixe ruim Não é possível, cara Não é possível Não é possível que agora a gente não forre, mano Pô, na moral Não é possível, gurizada Aqui tem que vir o mundo Ah, não é possível isso Ah, não é possível isso, cara Ah, daí quando é pequenininho ele aparece Beleza Ah, agora aqui ele não aparece Nem aqui Nem aqui Tá brincadeira pra mim Ah não, tá de sacanagem Cara Meu Deus Que horroroso Ah, não Não, não Isso aqui não existe Isso aqui não existe, tá Isso aqui é... Tramoia Não é possível Não, não tem outra explicação Não tem outra explicação pra isso aqui, Fernando Nem pra acordar Acordo, pilantro Fica aí dormindo só Cara, ele liberou um monte, cara Um monte Mas não entregou nada Morre, nem acordar Mas que evento Me acordar e entregar aquilo ali Pelo amor de Deus Aqui perdemos tudo, gurizada Não tem jeito, mano Ah, não, velho Ah, não Vamos ver na próxima cena aí, gurizada Se eu não vou conseguir fazer o milagre Porque aqui Aqui deu bambu Aqui deu bambu Bambu, bambu, bambu É isso, pra vocês verem, né Então segue a cena dos próximos vídeos Pra ver se a gente vai conseguir Pegar novamente aqueles, o quê? 700 man... Nossa Não sei não, hein Vamos ver Vamos seguir as próximas cenas aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri